Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita pessoal de uns salgadinhos para festa que é super simples e rápido de fazer. Lembrando para vocês que é a primeira vez, gente, que eu tô fazendo, tá? Aí eu coloquei, gente, duas colheres de sopa de açúcar e três colheres de sopa de óleo, tá? Coloquei uma colher de chá de sal e coloquei 240 ml de água morna, tá, pessoal? Aí agora eu tô colocando o fermento químico, tá? Que é o fermento biológico para pão, tá, gente? E, pessoal, vocês estão ouvindo aí um barulhinho de panela de pressão? Então, gente, a minha panela tá ligada aqui no fogo. E, pessoal, aí agora mistura bastante. Agora, gente, eu vou colocar aí a farinha de trigo, tá? Eu vou colocar até dar o ponto. Lembrando que a receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Essa aí é minha irmã, gente, que ela tá vendo a cozinha comigo. Ó, gente, agora eu vou misturar toda a massa e agora eu vou sovar por 10 minutos. Sovou, pessoal, agora eu vou levar, vou deixar no lugar bem quentinho, tá? Pode ser o forno, tá? E vou deixar ali por 30 minutos para poder a massa crescer, tá, gente? Ó, gente. Olha aí, pessoal, a massa cresceu, né, por 30 minutos. Olha como é que ela ficou bem grande, pessoal. E agora, gente, a gente vai aí cortar essa massa. A gente vai cortar ela, gente, para poder a gente começar a fazer o salgado. Agora aí, gente, eu peguei uma garrafa de vidro, tá? Que eu não tenho rolo de esticar a massa, tá? E botei um plásticozinho, um plásticozinho nela e tô passando na massa, né? Agora, gente, a gente vai cortar para poder a gente começar a fazer os salgados, tá? Esse aí, gente, é um formatinho que eu vou fazer para poder a gente fazer os enroladinhos de salsicha. Ó, gente, eu vou pegar uma salsicha inteira e vou enrolando, ó, do jeito que eu tô mostrando para vocês no vídeo, tá? Agora aí, pessoal, eu vou cortando, ó. Agora, gente, a gente vai fazer joelho, tá? Joelho de frango e mussarela. Eu tô usando aí, pessoal, 200 gramas de frango, tá, gente? Cozido, desfiado e temperado, do seu gosto. E, pessoal, é 150 gramas de mussarela. Aí eu vou enrolando a massa, fechando, tá, pessoal? Que tem que fechar bem fechadinho. E agora, gente, eu vou cortar, tá vendo? Porque são minis salgados, tá, gente? Para a festa, minis salgados. Inclusive, eu tô fazendo, gente, para o aniversário da minha sobrinha. No caso, ela vai fazer dois mesesinho, aí minha irmã vai fazer um bolinho, aí eu vou fazer, aí eu vou fazer mini pizza. Ó, pessoal, eu vou usar presunto e queijo mussarela. Vou deixar tudo na descrição, a quantidade que eu usei, tá, gente? E, pessoal, lembrando para vocês que é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, gente, releva, tá? Por favor. Aí agora eu vou pincelar uma gema de ovo. E, gente, porque não vai ser perfeito, tá? Gente, já sou, pessoal, eu peço perdão que eu não gravei a parte dos enroladinhos, mas eu vou deixar a foto aí para vocês, tá? Então, é isso, gente. Olha aí como é que ficaram lindos, né? Beijinho, deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau! Tchau!